Tem outra notícia ali agora, que é o Google lançando oficialmente o PassKeys, então mais um passo aí naquela luta do Google contra as senhas, digamos assim, uma luta contra é um meio exagero, uma forma forçada de falar, mas há um tempo atrás, já que o Google vem anunciando aí um mundo passwordless, onde as pessoas não precisam se preocupar mais em memorizar senhas. Então vem agora no início de 2023 o suporte aí ao PassKeys, que é basicamente uma forma mais simples e segura aí de fazer login, utilizando então aí a tua digital ou alguma biometria diretamente com o dispositivo que tu tá, né? Então depois de vários feedbacks que eles coletaram, eles estão aí oferecendo agora essa opção por padrão nas contas do Google, olha só que legal. Tem lá um toggle dentro dos settings do Google, onde tu vai lá e diz, não, não quero isso aqui. Mas por padrão está vindo um settings novo, que é evitar usar o password sempre que possível. Então é interessante essa abordagem, meio audaciosa, de certa forma, né? Mas achei interessante. Então o que tá acontecendo aqui no celular, tu tá acabando usando a digital, no notebook também. Hoje a gente já tem as APIs no browser pra fazer isso, né? Pra ter suporte a isso. Então aparentemente eles testaram, validaram muito, pegaram muitos feedbacks. Então agora lançando isso aí como padrão, ainda não eliminaram a forma de senhas, mas estão lançando como padrão essa funcionalidade. Né? É bem legal, inclusive eu já testei hoje, não sei se tu testou aí, Felipe, porque a gente anunciou aqui também quando o 1Password lançou também o seu suporte, né? O PassKeys. E eu uso o 1Password pra sempre, né? Então eu também já tenho habilitado pra... Já testei, né? Quando saiu. E agora do Google eu fui testar também pra ver como é que fazia. E se vocês forem olhar no site do Google lá, esse projeto do Google, ele é em parceria também. Também tem ali o 1Password envolvido e várias outras empresas grandes aí da tecnologia. Então, curiosidade. Como é que funciona, né? É tipo o SSH, né? Não sei se é um protocolo até derivado do SSH, me faltou essa informação, mas na prática é isso. A gente tem chaves, como se fosse chave privada e pública, né? E essas chaves são por dispositivo. Então, por isso que eu falei que é muito parecido com o SSH mesmo. Então, ao invés de tu ter teu usuário, senha, não sei o quê, tu vai ter uma chave privada e a chave pública para os dispositivos que tu tem. Claro que daí tem que ter um cuidado aí. O 1Password fez isso e o Google também, que é de manter as senhas, porque de alguma maneira tu precisa recuperar, né? Então, imagina que tu tem o Passkey no teu computador e no teu celular. E aí, sei lá, tu perde os dois, te rouba os dois, sei lá o que acontece. E aí tu fica impossibilitado de acessar. Se for com o SSH, isso acontece. Não tem muito o que fazer com o SSH. Para o Passkey, isso é um pouco diferente, né? Porque normalmente, como o objetivo é o usuário final mesmo, né? Então, imagina, não dá para ter uma solução que é, assim, né? Delegar 100% para o usuário. Olha, te vira aí, né? Então, tem maneiras alternativas de tu conseguir recuperar a tua senha, caso do peco e tal. E é interessante, eu fiz o teste no Google, não fui profundo aqui, mas eu não entendi uma coisa, porque como eu uso o One Password, eu entrei na página do Google, na hora de habilitar o Passkey, ele já me abriu o próprio One Password. Então, eu salvei o meu Passkey no One Password. Então, eu fiquei pensando, peraí, então o meu Passkey, ao invés de ficar na minha máquina, foi para o One Password? Então, não entendi muito bem, quero ver exatamente como é que ficou a minha configuração no One Password de Passkey do Google. Porque eu acho que o que eu estou entendendo é que tu precisa ter uma solução de software que grave o teu Passkey. É que nem tu tem, tu quer usar o SSH, legal, precisa ter um gerenciador de SSH na tua máquina. Sim. Para gerar a privada, gerar a linha pública e fazer o gerenciamento disso. Precisa ter o Key Generator lá e para ler, né? Então, eu acho que a funcionalidade, ela precisa que tu tenha um software que faça esse gerenciamento. No meu caso, o One Password fez. Sim. E eu vou testar depois com mais calma ali, mas tenho a impressão que ele faz isso com o próprio sistema operacional, de repente. Talvez o sistema operacional ofereça, no caso do Mac, pelo menos eu sei que o Mac tem suporte a um negócio só de chaves ali, né? Talvez o que ele faça é pedir para o sistema operacional. Acha alguém para gerenciar as chaves. No teu caso, ele trouxe o One Password porque ele já sabia disso, que era o que tu usava. Talvez tenha sido esse o elo que ele fez, né? Ele detectou e quem entregou para ele, na verdade, foi o sistema operacional. Pode ter sido algo nessa linha. Pois é. Mas não sei, porque no Windows, e não lembro do Linux, assim, também, de como que o sistema operacional vai intervir numa coisa assim, sabe? Não, de fato, não entendi, assim. Porque, por exemplo, no Mac, o que tem, não deve ser no padrão do Passkey. O Passkey é outro padrão. Ele não é SSH. É outra coisa. Então, tem uma camadinha aí. Mas, se a gente quiser abstrair, como isso aqui é feito, de fato, para usuário, funcionou. Eu fui ali, abritei meu Passkey e agora, quando eu fui logar no Google, eu já pedi o meu digital. Para mim, já era assim, porque eu uso o OnePerson. Então, o OnePerson já está fazendo um trabalho há muito tempo, de fato, de não ter, de abstrair as senhas. Então, minhas senhas são todas senhas geradas, todas de 70 caracteres ou mais, e gerenciadas pelo OnePerson. Então, eu já não tenho mais aquele mundo onde eu preciso de senhas. Só que, obviamente, tem essa camada de abstração que é o OnePerson. Agora, a gente está indo para um outro caminho, que é, tá bom, agora nós teremos chaves públicas, privadas, para fazer esse gerenciamento. Na prática, para o usuário é melhor, não precisa se preocupar. Muita gente não se preocupa mesmo, então. Muita gente, é, já. Talvez você esteja, inclusive, mirando aí, resolver esse problema, né? As senhas de 1, 2, 3, mudar, essas coisas assim, né? Deve resolver. Por isso que eles estão fazendo isso como padrão, provavelmente, né? Bota isso como padrão para todo mundo aqui, agora. E pronto, já era a partir daí. O que, às vezes, acontece comigo é, tipo, o browser ali, o Chrome, por exemplo, oferece para criar a senha para mim. Ele monta uma senha gigante, daí eu me log e o site faz algum redirect logo após o login, e a janelinha que pergunta se eu quero salvar a senha, só pisca e some, assim. E aí eu não salvei a senha, daí sabota a pessoa assim, daí eu, não. Então, agora eu peguei a manhã, eu sempre dou um Ctrl-C antes do que ele gerou, né? Daí vai que dá um redirect de novo, pelo menos não perde. É, esse do navegador, não é que eu não confio, mas eu acho meio frágil, assim, o jeito que os navegadores guardam, sabe? Porque, de fato, tu tem tudo offline. As tuas senhas que tu guarda no navegador, elas estão offline. Aí tu sincroniza ela com a tua conta, né? Então, para quem usa Chrome, tu sincroniza. Então, tu tem essa, ah, vou logar num outro computador, sincroniza as senhas, né? O histórico e tudo mais. Então, isso fica abstrato para o usuário, beleza, funciona, assim. Mas eu acho meio frágil, assim, deixar no navegador, né? Porque o navegador é muito fácil para abrir o navegador e pegar a senha, né? Tem casos daí, né? Enfim, claro que tem um monte de camadas, né? O computador tem que estar liberado e o navegador tem que estar sem alguma proteção. Mas é meio frágil, assim. Então, uma solução de gerenciador de senha mesmo, talvez funcione melhor. Porque tem um pouco mais, como o negócio é feito para isso, né? Tem um pouco mais de poder. Então, no One Password ou qualquer alternativa, tu diz, não, de tempo, sei lá, X em X tempo, tu bloqueia. Tu não abre. Então, mesmo uma pessoa com acesso ao meu computador não vai conseguir abrir o One Password e não vai ter senha nenhuma no navegador. Então, não tem muito o que fazer. A não ser, claro, entrar nas coisas que estão logadas ali e tentar fazer alguma coisa. Mas, enfim. Obrigado. 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 Obrigado.